Vem um fenomenal Chama Kajak Por você eu bebo o mar, picando de um Atravesso pelo norte de Jostinho Outro descalço no vulcão, em erupção Passou o assalto e bateu bem forte Foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na sua, te quero, então dá pra mim O seu olhar, o seu carisma me pegaram bem do jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Não quero nem saber De canutinho Atravesso pelo norte de Jostinho Outro descalço no vulcão, em erupção Passou o assalto e roubo o seu coração Por você eu bebo o mar, de canutinho Atravesso pelo norte de Jostinho Outro descalço no vulcão, em erupção Passou o assalto e roubo o seu coração Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está deixando a porta do seu coração Passou de tudo só da imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Por você eu bebo o mar, de canutinho Atravesso pelo norte de Jostinho Outro descalço no vulcão, em erupção Passou o assalto e roubo o seu coração Por você eu bebo o mar, de canutinho Atravesso pelo norte de Jostinho Outro descalço no vulcão, em erupção Passou o assalto e roubo o seu coração Traz cerveja aí Tá gelada Manda vim